Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouco de um programa santo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por uma analogia Vamos supor que a gente queira Aqui tá o nosso sujeito, bonequinho, palito E ele queira comer maçã, árvore de maçã, certo? Eu tenho um pequeno problema, tem um muro Entre ele e a maçã Então, naturalmente O nosso bonequinho, ele é preguiçoso Então, ele não vai conseguir comer maçã Dessa forma, tá? A maçã não vai cair pro lado dele E ele vai ficar sem maçã, tá? Então, pra que ele consiga ultrapassar essa barreira Ele precisa ter um incentivo, certo? Tem alguma coisa empurrando ele Então, no nosso sistema Normalmente o que acontece é que a gente não consegue visitar Assim como o bonequinho, né? Não consegue visitar a maçã Principalmente em locais que não são energeticamente favoráveis Sem que a gente dê um empurrãozinho Ou no caso, como chama na Ambrala Com o potencial harmônico aplicado, tá? Então, com o devido incentivo Ou seja, com o potencial harmônico A gente vai fazer Vai colocar uma força Exercer uma força sobre O nosso boneco Ou a nossa molécula, né? E com essa força Ele vai conseguir visitar Passar barreiras energéticas E visitar O cálcio Seguir na árvore E assim E assim Então Vou fazer ele E da árvore fazer o contrário Até uma outra região Que faz baixa energia A gente poderia traduzir isso Se fosse fazer um gráfico De força Para esse deslocamento Aqui Expresso o meu nome Seria uma coisa parecida com isso Seria um nível baixo de energia Até a próxima barreira E aí aumentaria bruscamente Nível de energia Pelo menos seria por ali Enquanto Para ativar essa translação Para aquele nível Energia baixando Novamente Depois o nosso próximo Barreiro de energia Ele subir na árvore Energia menor Então a gente faria Forçaria A barra Para que O sistema visitasse Locais Não Favoráveis Energeticamente A gente teria um diagrama Para ser com esse aqui Versus deslocamentos No vocabulário de Ambrança Esse aqui É o pull Quando a gente empurra Quando a gente fez o pull Eu tenho lá um gráfico de força Nesse deslocamento Tá Agora A questão é que Cada tempo Apesar de que a gente Deva fazer o deslocamento O mais lento possível De forma que Isso é um compromisso Se for muito lento Demora muito Se for muito rápido Eu não tenho Situações de equilíbrio Eu só estou forçando A molécula a passar Ela passa que nem uma bala Ali E eu não consigo acomodar As forças No trajeto dela Então eu tenho que ter Um equilíbrio Você vai ter que descobrir Com o seu sistema Qual que seria Essa força E qual é a taxa Em que você vai fazer Deslocamento Falando da caixa de simulação Mas esse é o compromisso Que existe E E aí Você não tem Necessariamente No pool Uma amostragem Suficiente Em cada ponto Aqui da curva Pra você Ter certeza Sobre a energia E fazer uma proporção Uma proporcionalidade Dessa Energia Com uma energia Livre de Giggs Por exemplo Então o que se faz É o seguinte Você vai Selecionar Determinados Posições Na sua curva Nesse trajeto Melhor dizendo Então vamos supor Que a gente vai selecionar Aliás Vamos começar Mais Mais próximo Do Do patamar A gente vai selecionando Algumas posições Tá A gente vai selecionando ao longo do Deslocamento Algumas posições Algumas posições E vamos supor Que dê 20 Tá 20 Posições Então O próximo O próximo passo Seria em cada Configuração Nós temos Daí uma fotografia Tá 20 fotografias Cada fotografia A gente vai pegar Aquela configuração Do sistema Das moléculas E vai fazer Uma simulação Mas daí Sem pull Agora Sem potencial Aplicar Com ele parado Tá Então Ele vai se conformar A molécula de interesse Ali naquela região E isso vai gerar Uma distribuição De forças Tá Em outras palavras Em cada uma Dessas Configurações Que a gente vai Resimular Com determinado Tempo Nós vamos ter Uma distribuição De força Que vai se aproximar De uma galceana De uma curva normal Então a gente vai ter A seguinte situação Tá Tá Se eu fizer agora Um diagrama De força Aqui Para cada fatia Tá Então Possivelmente Eu vou ter Uma distribuição Assim Dessa primeira Minuação Assim Tá Dessa Prontinha Só que nós Pegarmos O centro Mais um Um Então Dessa primeira Minuação Aqui Ele vai oscilar Em torno Do centro Da posição Vamos ter uma Estilação Na força Aqui Aqui Desenha Aí para a segunda Nós vamos ter E para a terceira Nós vamos ter E assim por diante O importante Aqui É que Vai ter que ter Um nível De sobreposição Das galcianas Tá Porque Não forma buracos Na nossa Curva de PMI Então Vai ter que ter As coisas Que estão No intermediário Aqui Vai ter que Que estão No intermediário Ali Tá E assim Ao longo Do eixo Da simulação Tá Então Aqui Nós temos Força Distribuição De força E depois Então Para obter A curva Final De potencial De força Média O que a gente faz É aplicar Um cálculo O algoritmo Que se chama VAM E com isso A gente obtém A curva final De potencial De força Média Que tem Uma proporcionalidade Boa Com a energia Ali Tá Então Aqui no caso Aqui vai ter O PMF Versus Deslocamento Tá Potencial de potência média O PMF Deslocamento Mas que a gente está No eixo V Aqui Esse seria Dado Nanômetros E aqui O PMF Por exemplo Quinojaul Então Depois de Resolver Pelo Pelo Essa Essa Esse cálculo Dos histogramas Que vai fazer Um cálculo Ponderado Dele A gente Vai ter Uma situação Daí Das Barreiras Vai se aproximar Vai suavizar Vamos por Que vai Fica Alguma coisa assim Certo? E aí Você vai Vai poder fazer As suas interpretações Por exemplo Ok Pra passar Nesse primeiro Estado Aqui Pra passar Pelas Primeiras Barreiras Energéticas O meu Custo Energético Você pode Ver ali Qual é o Delta Entre a parte Mais baixa E mais alta Tanto Que meus altos Que mal Por exemplo Tá bom? Então É isso aí Por hoje Tá Com relação A um Bela Sample É um Conceito Bem A Nível Bem Alto nível Não estamos Entrando em cálculos Aqui Mas pra Esclarecer Aí Como é que é O processo De forma geral Obrigado Um abraço